Olha aqui o tanto de serra! É a Subiúna que a gente está descendo. Altos Morros. Deixamos o Beiraba para trás, agora a gente está indo para Araxá. Bora para Belo Horizonte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, chegar em Belo Horizonte O filme lá pra nós Pra vocês Olha ali, ó Cortaram aquela serra ali Pra fazer a BR Olha ali 262 Olha que legal Cortaram o morro Olha que massa Mas também no meio da serra Gente, é pedra, olha só É rocha Eles cortaram a rocha inteirinha Pra fazer a rua Que legal Olha, é tudo pedra, rocha mesmo Olha que massa Que doido Que doido Olha, é tudo Olha, chegando a rocha Depois eu filmo mais E aí Tchau 局